Fala galera, aqui é o VN e no vídeo de hoje a gente vai tá comentando sobre desconto aí nos Royales, além disso também bônus de recarga, nova arma evolutiva e outras novidades, é claro, nesse vídeo. Fica até o final, hein? Mas agora sim, vamos pro vídeo. E o evento de hoje da marca Dencho tá muito top, hein galera? Peguei aqui o conjunto... Esse aqui acho que é o que eu mais queria, acabei pegando ele. Ainda vou tentar pegar os outros, vou tá mostrando aqui pra vocês, né? Lembrando que tem a recarga de hoje que você pode tá conseguindo... Opa, não é aqui, né? Que você pode tá conseguindo uns tokens aí pra tá te ajudando no evento. Eu falei que poderia ser nada, mas na verdade ajuda sim, porque eu acabei precisando de tokens, galera. Se eu tivesse recarregado, poderia ter conseguido 3 ou os 4 conjuntos mesmo, sabe? Mas ó, vamos tá olhando aqui, galera, o evento. Olha, eu preciso de 3 tokens, 3 tokens pra tá pegando uma das skins aqui. Quer dizer, essa skin, né? A única que dá pra trocar com 200 tokens, né? 3 pra mim tá pegando essa skin. E faltou um token pra mim tá pegando essa aqui, né? Que é o Deus do Fogo. Mas assim, o evento tá muito bom. Eu vi gente, galera, falando que conseguiu com menos de 500 diamantes. Que no Giro já conseguiu as skins. Então assim, galera, tava muito fácil o evento mesmo hoje. E vamos tá coletando aqui na marca Dencho os pontos, né? Porque já que a gente conseguiu pegar as skins, a gente consegue os pontos na marca Dencho. Não sei se vai dar pra trocar por alguma skin, vamos ver. Ah, vai dar sim, galera, pra trocar pela caixa de loot. Cadê as skins que eu peguei? Foi essa, né? E essa daqui. Essas duas que eu peguei. Essa aqui eu não abri ainda, né? Mas só por ter acumulado 100 pontos, a gente já consegue, né? Cadê? Aqui, ó. Já conseguimos aí essa caixa de loot. Que é uma caixa de loot comunzinha, né? Mas a gente só consegue acumulando pontos aqui na marca. Na marca Angelica eu também consegui aqui, ó, galera. A mochila Angelical. Top, hein? É, não combinou nada com essa skin, né? Mas, ó. Mochilinha Angelical. Vou tá usando ela depois. Porque agora eu tô usando essa skin, né? Mas muito top. E hoje aqui no Recarga Jogo, site da Garena, chegou o bônus de recarga. Não apareceu nenhum banner, né? Falando do bônus de recarga. Mas tá lá disponível. Aqui, galera. Se vocês forem ver aqui, ó. Você comprando 610, vai ganhar 610. 1.550, vai ganhar mais 1.550. Então, bônus de 100%, no caso, né? Não é de 110 esse aqui, não. É o de 100% em bônus, galera. Tá disponível no site. E lembre-se de conferir, galera, se tá o bônus mesmo quando você for recarregar, tá? Porque pode ser que não esteja mais disponível. Porque eu não sei até quando vai durar. Porque a Garena, como eu falei pra vocês, não colocou nenhum banner, nem nada, falando do bônus, né? Mas o bônus apareceu de repente. Então, lembre-se, hein? Confere se tá certo, galera. Se tá assim, né? Aparecendo o valor a mais, né? O dobro de diamantes. Então, só pra alertar mesmo, né? Caso você queira recarregar. Galera, pra avisar vocês aqui, pode ser que em breve tenhamos mais novidades sobre a personagem Anitta no jogo. Na verdade, só tem um cabelo novo aí até agora que eles adicionaram. Foi esse cabelo vermelho que, do nada, eles adicionaram aí na atualização. E o Nobru, recentemente, fez umas gravações com Anitta. Não sei pra que que vai ser até agora. Mas, provavelmente, algum comercial, alguma coisa assim que a Garena vai fazer com a Anitta. E percebam que ela tá utilizando esse cabelo vermelho. Então, foi sim pra alguma coisa que eles fizeram. Esse cabelo novo aí. Ou, talvez, qual é o que eu falei pra vocês? Algum comercial novo com a Anitta. Mas, só pra falar mesmo pra vocês, caso aconteça alguma coisa, né? Vai que realmente acontece alguma coisa. Tem um evento que vai estar chegando amanhã pra gente, pra mim, já tá mostrando aqui pra vocês. Vai ser o Empilhando Prêmios, do dia 21 até o dia 27. Com a Katana Ares e o Conjunto Ares. Não tem nada de novo aí no evento. É só aí umas skins aí que estão voltando. A gente vai estar conferindo agora a nova Thompson Evolutiva, que eu queria muito mostrar pra vocês. Faz tempo. Então, vamos estar conferindo agora, né? Vamos estar conferindo ela aí completa. Tem os tokens dela. É uma temática de gárgula, galera. Então, é a Thompson de gárgula. Olha aí que tem a animaçãozinha dela. E ela tá muito linda, galera. Ficou muito linda essa Thompson. E essa daí, diferente de outras aí, outras armas evolutivas, essa daí lembra muito a Thompson, sim. Tipo, não perdeu a essência, digamos assim. Não perdeu o formato, né? Não perdeu o formato da Thompson. Ainda assim, você vê que é uma Thompson e tudo mais. E ela é evolutiva, galera. E assim, galera, ficou muito bom. Do nada, né? Tipo, vamos fazer uma temática de gárgula, né? E, tipo, deu super certo, galera. Porque eu achei que ficou muito bom. Essa Thompson aí ficou muito boa. Quero saber o que vocês acharam também. Olha o emote aí, galera. Vamos estar conferindo também as outras coisas. Tem o efeito de abate. Esse daí é o de abate. Esse daí é o de acertar. O efeito de atirar. O anúncio de abate. Olha que legalzinho o anúncio de abate. Tem também... É, acho que é isso, galera. As outras coisas são atributos, né? Que a gente não tem atributos. E também tem um dom. Que também a gente aqui no servidor brasileiro não tem esse dom, mas... Enfim, ainda a gente tem os outros níveis da arma pra gente tá olhando, ó. O formato aí... É, o primeiro formato dela já é assim. Que fica bem bonitinho até, galera. Gostei. Depois, atributos, né? Anúncio de abate você recebe depois. No nível 3, eu acho que já recebe um outro formato, né? Deixa eu ver aí. Esse daí é o segundo formato. Aí o resto vocês acabaram de ver, né? O anúncio de abate. Efeito de acertar. Mas só pra vocês verem, né? Em ordem certinha. Nível 5... O que que estava chegando... Ah, é. O efeito de abate. E também tem mais um efeito, né? Que é o de atirar. Aí o efeito de atirar. Nível 6, você já recebe aí... Esse formato dela. Que é um formato com menos efeitos, né? E aí no nível máximo, você recebeu o emote e os mais efeitos, né? Como eu falei pra vocês. E assim, pode ser que esteja chegando em breve, tá, galera? Se eu não me engano, alguns servidores já vai estar trazendo no evento Sonhos de Bermuda. Então, quem sabe pra gente esteja chegando também. Por isso que eu tô até mostrando pra vocês. Mas até agora, sem nenhuma confirmação, tá? Antes de mostrar a próxima novidade, fiquem aí com o vídeo do patrocinador aqui do canal. Você conhece o YouCine? É o app gratuito pra você ver seus filmes e séries favoritos. Lá possui uma variedade de séries das principais plataformas de streaming. Como a Netflix, o Prime Video, o Disney Plus, etc. Tem futebol ao vivo e muito mais. O app possui uma interface minimalista que é muito mais fácil pra você estar encontrando o que você quer. E ele tá disponível pra Android e TV. Você pode estar entrando no link que eu deixei aqui pra vocês. Que lá vai estar disponível as suas opções de download. Inclusive, se você quer baixar pra TV, lá dentro do site tem o passo a passo ensinando como você vai estar baixando. É só clicar e baixou sem nenhuma complicação, sem nenhum problema. Então, tá esperando o que? Baixe o YouCine. Desconto no Royale aqui da Carpa Voadora. Muita gente tava me perguntando se ia ter, né? Principalmente por causa da calça do Jazz Class. E sim, galera, vai ter desconto sim aqui. É sempre bom estar esperando, né? Que o desconto sempre vem. E a gente vai poder estar girando aí com um desconto que é ótimo, né, galera? Sempre vão ter um desconto aqui no jogo. E, é claro, se você queria pegar mesmo a calça do Jazz Class, agora é só a chance, né? Você pode estar tentando pegar a animação, a carpa e, além disso, a calça, né? E também, sem contar que amanhã vai estar chegando também desconto nesse Royale, né? No Token Royale. Acredita, galera? Ele chegou hoje e amanhã já vai ter desconto. Então, se você tava esperando pra girar, então você também foi muito sortudo porque amanhã vai estar chegando desconto aí. Acabei de ver o banner aqui, galera, do desconto. Tem um porém aí, né? Claro. O desconto da animação da carpa voadora vai ser só nas quatro primeiras tentativas. E do Token Royale vai ser desconto nas primeiras tentativas de cada categoria. Ou seja, um giro vai ter desconto. E dez giros também vai ter desconto e só acabou, entendeu? Tipo, vai ser a primeira tentativa de cada um. Então, esse daí é os poréns aí, galera. Que aí depois vai ficar no valor normal. Mas eu acho que vai ajudar um pouco de qualquer jeito, mas mesmo assim poderia ter mais desconto, né? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.